Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural, porque vai ser. Bom pessoal, estou vindo aqui, certo? Pra dizer a vocês que o vídeo que vocês estarão assistindo hoje, nesse momento, certo? O que acontece? Eu tinha a autorização pra gravar no local e o proprietário voltou atrás e não quer mais que faça filmagens lá no lugar, certo? É triste saber disso? Existem pessoas dessa forma, não é o primeiro local, certo? Existem lugares que vocês não saibam, que eu conheço, conheço das histórias, que aconteceram coisas nos lugares e que é assombrado, certo? E as pessoas preferem deixar aquilo lá daquele jeito, certo? Do que tentar florescer algo, preferem deixar escondidinho, certo? Do que querer mostrar algo, né? Eu não sei se existe alguma coisa que afeta essas pessoas por terem esse tipo de escolha, certo? Mas infelizmente eu tenho que respeitar, certo? O vídeo que vocês vão estar assistindo aí é o último vídeo gravado no local, certo? É isso pessoal, infelizmente é isso, certo? Eu não sei se, cara, existe... Eu não vou falar muito, mas... Vocês vão assistir aí pessoal, tá? Foi pancada, certo? Foi um vídeo que eu fui até o local pra mostrar ali aquela fita, certo? Que existe, que tava dentro do aparelho, cara, e realmente foi obscuro o que aconteceu ali, certo? E depois também eu vou estar deixando vocês com cenas do vídeo gravado pela primeira vez, Porque o vídeo que eu vou editar aqui agora pra mostrar pra vocês é o vídeo número 2, Aonde no final eu vou colocar cenas ali do vídeo, cenas ou talvez coloque boa parte do vídeo número 1, tá? Porque é o fim, é o fim da gravação no local, certo? O rapaz lá que cuida do lugar, né? Que me autorizou, certo? Ele autorizou, ok? E depois voltou atrás. A forma que ele conversou comigo ali não achei muito legal, mas eu tenho que respeitar. Não posso fazer nada, certo? Tá? Eu tive uma conversa lá com ele, mas infelizmente existem pessoas desse tipo, sabe? Com a cabecinha desse tamanho e é assim que funciona, certo? Tem que respeitar, ótimo. Não gravo mais no local, tá? Mas posso dizer a vocês que tá vindo vídeo pancada, hein? Tem mais outro local novo aí, certo? Pra você estar conhecendo. Já fui hoje na casa do proprietário num local, fui na casa do proprietário pedir autorização onde o filho dele me atendeu, certo? Esse é um outro lugar. Já tem um outro lugar pra eu gravar, que eu vou estar fazendo a gravação amanhã. Certo? Eu vou estar pegando a chave com o proprietário. E tem um outro lugar também, certo? Que esse é muito bizarro a história. Eu acredito que eu já devo ter dito pra vocês uma vez sobre a história desse local, certo? Mas eu demorei pra ir atrás. Dessa vez tive o sentimento. Cheguei a ir até a porteira do lugar, onde não tem cadeado nada, mas eu não entrei, certo? Eu só faço as filmagens com autorização, correto? Então o que acontece? Procurei a casa desse proprietário desse lugar aí, desse sítio. Desse terceiro sítio que eu tô dizendo pra vocês, certo? Porque o vídeo de hoje já era. Desse terceiro sítio, onde o filho dele me atendeu, disse que vai estar conversando amanhã com o pai. E por volta do meio dia eu procuro ele e ele me dá a resposta se eu vou poder gravar ou não nesse lugar. Certo? Porque o lugar é bizarro, pessoal. Cara, o senhor morreu dentro da casa e o rapaz tirou a própria vida perto de uma represa. Pesado. O pessoal diz que é pesadíssimo o local, certo? Bom, a história também já vem de um bom tempo. Eu não sei se eu vou estar indo até o local e conseguindo algo pra vocês, mas eu espero conseguir, certo? E espero conseguir também a autorização desse novo local que eu acabei de falar pra vocês. O vídeo que vocês vão assistir aqui, infelizmente, não tem mais filmagens nesse local, ok? Está sendo encerrado e espero que vocês curtam, porque eu levei o gravador, coloquei a fita que estava lá no aparelho, eu tirei a fita do aparelho, coloquei no gravador e coloquei pra tocar pra ver o que que era, certo? Vocês vão se surpreender, beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Espero que vocês curtam o vídeo. Não esqueçam de deixar o like. Isso é muito importante, estão vendo poucos likes. Então fortaleçam. Vamos lá, pessoal. Dá uma força aqui que custa colocar o dedo ali no joinha. Vamos lá, fortalecer com os likes aí. Eu agradeço muito a todos vocês, ok? É isso. Partiu a edição aqui e vocês vão estar assistindo o vídeo final, aonde é a Casa do Demônio 2, ok? Parte final. Vamos lá. A 건a é a Casa do Demônio 2, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Se... E... 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 Esses espelho... E... 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 E...